E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel, meu nome é Isadora, e sejam muito bem-vindos ao Num Mundo A2. É o seguinte, hoje nós vamos viajar com vocês e nos hospedar em diferentes tipos de hotéis. E aí, o que é que você acha? Será que a Malásia tem um hotel que cabe no seu bolso? Bom, esse aqui é a opção de quarto econômico que nós temos para mostrar para vocês. Como vocês podem ver, não é um quarto muito grande. Porém, é um quarto que atende a necessidade de todos os viajantes que não são tão exigentes assim. Bom, para começar, esse quarto tem tudo o que um bom viajante precisa. Um ar-condicionado, principalmente para um país quente como esse, que é a Malásia. Uma boa cama, lençóis limpos, uma TVzinha e um banheiro privativo. Então, se isso é o suficiente para você se hospedar, com toda certeza esse hotel vai servir perfeitamente para você. Porém, eu confesso que nós tivemos que pesquisar muito para poder encontrar esse hotel. Por quê? A maioria dos hotéis com um bom custo-benefício, eu diria, eles têm sempre alguma pegadinha. Nós chegamos a encontrar hotéis em que nos comentários o pessoal relatava que foi roubado durante a sua estadia. Então, você tem que tomar muito cuidado ao reservar um hotel muito barato assim aqui pela Malásia. Eu sei que isso não é muito comum, porém é sempre bom prevenir. Então, vamos voltar a falar das comodidades que esse hotel aqui vai te oferecer. Além do ar-condicionado, do quarto e do banheiro privativo que eu já comentei com vocês, você ainda tem acesso a uma TV. A TV não é smart, apesar de quando ligar ela dizer que é uma smart TV, você não vai ter acesso a nenhuma internet. Somente acesso a alguns canais locais e muitos canais de rádio. Ou seja, não vai ser tão útil assim, eu diria. Outra coisa muito legal, que é uma comodidade muito válida, é a água quente. Porque no banheiro, além dele ser grande e amplo, ao meu ver, ele ainda tem um chuveiro elétrico novo e que funciona muito bem. Então, pelo preço, realmente é um hotel que vale a pena. Agora, sobre os contras que nós encontramos aqui nesse quarto de hotel. Ele não vai te trazer muitos mimos assim como você talvez possa estar acostumado. Como, por exemplo, você não vai encontrar uma kettle para você esquentar uma água e fazer um cafezinho quente no seu quarto de hotel, apesar dele já trazer duas xícaras no quarto. Porém, essas duas xícaras não são tão confiáveis assim. Porque quando a gente foi verificar as xícaras, elas já estavam usadas. Então, não é bom você colocar a boca nessas xícaras de hotéis tão baratas assim. Eu diria que nem de hotéis caros, porque eu já trabalhei em hotel e eu sei como é que isso funciona. Porém, para viajantes como eu e Isadora, que, por exemplo, andam com a mala amarrotada de café, isso foi uma tristeza, porque a gente não conseguiu fazer o nosso cafezinho por aqui por justamente não possuir uma kettle para a gente esquentar a água. E muito menos ter uma xícara confiável para a gente poder usar. Então, isso foi realmente bem decepcionante. Outro ponto contra é que nesse banheiro você não vai encontrar sabonete para o corpo, shampoo, condicionador, toquinha de banho, absolutamente nada. somente a água quente e as suas toalhas. E olha só. O elevador é todo aberto. Então, você vai descendo e vai vendo todos os andares que ficaram para trás. Interessante, mas a primeira vez deu um medinho, não foi? Todas as vezes deu um medinho. Bom, já essa opção aqui é a melhor custo-benefício que você vai encontrar aqui pela Malásia. Até porque, além dela ter todos os pontos a favor que a outra acomodação que nós mostramos anteriormente tem, ela também tem alguns mimos a mais e alguns benefícios a mais para todo viajante. Porém, essa acomodação tem alguns pontos contra. Um deles é que essa acomodação é compartilhada. Isso mesmo. Isso aqui, na verdade, é um apartamento e não propriamente um hotel. Justamente por isso, nós temos que compartilhar algumas áreas. Como, por exemplo, sala, cozinha e o banheiro. Então, para as pessoas que têm dificuldade em compartilhar áreas comuns, pode ser que isso aqui seja um grande desfavor em relação a um hotel, por exemplo. Porém, você vai encontrar diversos outros pontos a favor e você é que vai julgar se isso aqui é ou não uma opção de acomodação com bom custo-benefício para você. Então, esse apartamento possui três quartos. Eu não sei se os três são iguais, mas eu vou mostrar o nosso. Olha só, é pequenininho, mas é confortável. Tem a cama, lençóis limpos. Aí tem um janelão com essa cortina blackout. Aí tem essa escrivaninha que pode ser para trabalho ou para se maquiar. Tem um guarda-roupa. E uma coisa interessante que tem o ventilador e a central. Então, quando liga os dois, fica ótimo. E agora, esse é o banheiro. Você precisa ligar o chuveiro e a lâmpada lá de fora. E é um banheiro grande. Aí ele deixou sabão e shampoo. E tem um sabão em pó ali também, para lavar roupa. A vantagem é que até agora só tem a gente nesse apartamento. Por isso que a gente está fazendo essa festa toda. E essa sala aqui, que é imensa. Tem TV, tem Netflix e Prime Video. E aqui na sala a gente também encontra alguns itens extras que ficam à nossa disposição. Como, por exemplo, um ferro de passar, um guarda-chuva, um secador de cabelo. Até mesmo uma extensão que a gente pode levar para o quarto. Só que aqui a gente vê o ponto negativo que a Isadora tinha comentado com vocês. Que é justamente a bagunça por estar disputando. Na verdade, disputa não. Por estar compartilhando uma casa como essa aqui. Vocês podem ver que eu não sei se foi ou o antigo hóspede ou o próprio dono que deixou essas coisas aqui. Então isso é bem comum quando você está numa casa compartilhada como essa. Mas é o de menos. Aqui nós temos a área de jantar com uma mesa com quatro cadeiras. E logo à frente nós temos uma cozinha completa. Olha só, uma geladeira muito grande. Então dá para você compartilhar isso aqui sem sombra de dúvidas. Nós moramos na Irlanda por anos compartilhando menos que isso. Então está perfeito para a gente. E uma cozinha completa como vocês podem ver. Com a pia, o bebedouro, que inclusive sai água quente. O micro-ondas, fogão de duas bocas, diversos armários. E uma cozinha realmente completa. Com todas as panelas e utensílios necessários para você cozinhar por aqui. Aqui atrás de mim tem uma lavanderia. Olha só, aqui a gente consegue, além de lavar roupa utilizando essa máquina aqui, conseguimos também secar porque o apartamento conta com essa areazinha, entre aspas, externa. O que vai salvar algum dinheirinho nosso aí. A gente não vai precisar ir para uma lavanderia gastar dinheiro com lavagem, né? Então isso é muito bom. Agora a gente vai mostrar para vocês o maior charme disso aqui tudo. Que eu garanto para vocês que não é esse apartamento. Mas sim tudo que esse complexo, que parece mais uma cidade, tem a oferecer para a gente. Esse complexo, ele fica localizado no oitavo andar de um estacionamento. É um complexo extremamente verde, muito arborizado e contém diversas infraestruturas que nós podemos aproveitar durante a nossa estadia aqui. E essa é a nossa área externa preferida, porque aqui a gente consegue trabalhar e estudar. Então a gente sai um pouco daquele apartamento. E uma outra coisa também muito legal é que aqui a gente consegue ficar observando as crianças, observando os pássaros e tendo a vista linda dessa piscina. E olha o tamanho desse parque para crianças. Nossa, eu queria muito ser criança para brincar aqui. Olha só o tamanho desse tobogã. Nossa, dá um medinho, não dá amor? Ontem nós tentamos brincar aqui, mas o guarda não deixou. Mas olha só que legal. Gente, eu queria muito ser criança aqui. Quase não tem criança agora, né? Quase não tem criança agora, mas no final da tarde o pessoal todo vem para cá e é bem legal. Então a gente vai aproveitar que está na hora da gente ir para a academia e mostrar elas para vocês. Elas no plural, por quê? Porque são duas academias. Além da academia comunitária geral, por aqui ser um país predominantemente muçulmano, tem uma academia exclusivamente para mulheres, que a Isadora também vai mostrar para vocês. Mas antes de chegar lá, deixa eu mostrar uma coisinha aqui. Por aqui tem diversas quadras poliesportivas, como por exemplo, de tênis, futsal, basquete e por aí vai. Olha só, vou mostrar duas delas para vocês agora aqui de cima porque eu não vou descer lá que dá muito trabalho. Olha só, as quadras ficam ali no andar de baixo. Aqui tem duas e do outro lado tem mais duas. Porém, aqui em cima, que eu vou mostrar para vocês também, tem outra quadra coberta. Na verdade, duas quadras cobertas. Então é essa área aqui. Além das piscinas que eu vou já mostrar para vocês, tem a academia que eu vou mostrar exatamente agora. E aí você me pergunta. E Gabriel, e tu malha com essa bolsinha, né? Malha não, gente. Só estou com ela aqui para poder segurar o microfone e continuar falando com vocês. Galera, outra coisa. Não esquece de deixar o like nesse vídeo não. Porque é o vídeo que deu trabalho para fazer. Vão ser pelo menos duas semanas para a gente poder completar esse vídeo todo para vocês. Então não esquece de deixar o like aí que ajuda muito o canal. Adoro essa academia completa, viu? Para mim, que era acostumado a malhar em academia de bairro só. Isso aqui é o puro luxo já. Eu era acostumado a malhar naquelas academias bomba rato. Eu não sei como é que você chama aí nessa cidade, mas lá na minha cidade a gente chama de bomba rato. As academias que são de bairros, utilizam equipamento todo enferrujado. Mas é isso aí. A gente está gostando muito. A gente vai passar uma semana aqui até mudar para a próxima acomodação. Então, essa é a academia para mulheres. Ela não é uma academia só para muçulmanas. Até porque eu estou aqui, eu vim de short. E outras vezes eu já tinha vindo aqui olhar como é que funcionava. E eu vi as meninas de short por aqui. Então eu me senti confortável de vir aqui hoje. Então eu achei bem legal. Tem poucos aparelhos, mas você consegue fazer bastante coisa. E uma coisa interessante. Que aqui tem um aparelho que lá na academia geral não tem. Então eu achei o espaço bem legal. Quando eu cheguei tinha só uma menina aqui. Eu me senti bem confortável de malhar aqui. E é isso. E para finalizar com chave de ouro, tem a área aqui do barbecue com diversas mesas. É lógico que a gente não vai fazer porque dá muito trabalho. Mas o mais legal disso tudo, sem sombra de dúvida, são todas as piscinas que tem por aqui. No total são quatro. Começa com essa aqui que é infantil. Que parece um parque aquático. Olha só. E na minha opinião é mais divertida do que a piscina dos adultos. Logo aqui na frente tem o chuveiro. E claro, as piscinas principais que são gigantescas. Realmente são muito grandes. E você tem, além da piscina, duas jacuzzis. Uma jacuzzi em cada piscina. E você tem, além da piscina, duas jacuzzi em cada piscina. E dessa vez estamos localizados no coração de Kuala Lumpur, a capital da Malásia. E aqui, de onde eu estou falando com vocês agora, fica no oitavo andar desse hotel. Bom, além de todas as comodidades de um hotel, aqui também nós temos uma cafeteria que fica aberta quase que 24 horas por dia. E um mercadinho dentro do próprio hotel, onde a gente pode fazer compras até as duas horas da manhã. O que facilita muito a nossa estadia por aqui. E 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 aqui. Bom, e eu não preciso nem falar pra vocês que esse é um dos melhores quartos de hotéis que a gente já se hospedou, não é verdade? Isso mesmo. E eu estou apaixonada por esse quadro que nós criamos aqui pela Malásia, de apresentar esses hotéis pra vocês. E me digam uma coisa, vocês estão gostando porque se estiverem, nossa, vamos trazer para os próximos países. Verdade. Então, se você gostou, deixa aí nos comentários pra gente saber, pra gente poder replicar esse quadro em todos os países que a gente for passando. Mas, falando ainda do quarto de hotel, eu não preciso falar pra vocês também que ele tem tudo que os outros quartos já tinham. Tem central de ar, banheiro privativo e tudo mais. Porém, como nem tudo é perfeito, ele tem um defeitinho. Não tem máquina de lavar, né? Nossa, isso faltou demais. Faltou. Mas, apesar disso, isso aqui parece mais um apartamento do que um quarto de hotel. O que mais chamou a atenção da gente aqui, sem sombra de dúvidas, foi esse janelão incrível. A gente tem uma vista privilegiada de Kuala Lumpur e nós podemos dormir e acordar com o sol. Ou seja, nos últimos dias a gente está deixando essa janela aberta pra que quando amanheça a gente possa acordar junto com o sol. O sol vai nascer por volta das 7 da manhã e vai se pôr depois das 7 da noite. Então, isso é uma coisa bem curiosa. É bem curiosa e é bom pra gente que gosta de ficar até tarde na cama. Bom, mas sem sombra de dúvidas o maior charme desse hotel é essa piscina com borda infinita. Cara, isso aqui, durante o pôr do sol, fica a coisa mais linda do mundo. E sem falar na visão privilegiada que nós temos das Torres Gêmeas aqui de Kuala Lumpur, que é um dos principais cartões postais aqui da Malásia. Deixa eu apresentar toda essa área da piscina aqui pra vocês. Aqui atrás de mim a gente tem uma área de jantar e karaokê, já que os asiáticos curtem muito um karaokê. E aqui atrás, se você não quiser banhar na piscina, tem um salão de jogos também. Já na área da piscina propriamente dita, ela possui duas áreas, uma aberta e outra coberta. No setor coberta, a gente encontra duas jacuzzis e hidromassagem. Já na área aberta, nós temos a piscina principal, com borda infinita. Lá na jacuzzi e na hidromassagem, também tem borda infinita e vista panorâmica pra toda a cidade. Como eu já falei pra vocês, o melhor disso tudo é a vista que nós temos do principal cartão postal aqui da cidade de Kuala Lumpur. Já aqui do meu outro lado, a gente encontra duas áreas de trocador, um masculino e um feminino. Então, de todos os hotéis que nós procuramos, que tem academia aqui em Kuala Lumpur, essa foi a melhor academia que nós encontramos. E quando chegamos pra utilizá-la, nossa, eu me apaixonei. Porque todos os aparelhos são tecnológicos, são novos e uma coisa muito boa, quase não tem ninguém em todos os horários. E olha essas esteiras, que legal! A Isadora tá correndo aqui, olha, na paisagem que ela escolheu. Escolheu correr na neve, tá com saudade. E eu posso escolher aqui o que eu quero assistir. Por exemplo, eu posso vir aqui, fazer navegação na internet, assistir ESPN, ver meu Facebook, Twitter, Netflix, YouTuber, Amazon e por aí vai. A lista é infinita. Coloquei aqui no YouTube, lógico, canal no Mundo A2. Se você ainda não se inscreveu, corre pra se inscrever, o botãozinho tá aí embaixo. E eu posso colocar aqui um vídeo nosso, olha, e fazer minha esteira assistindo o nosso próprio conteúdo. Muito da hora, cara, gostei demais aqui dessa esteira. Tem diversas funções incríveis, eu consigo conectar ela com o meu Apple Watch também, muito da hora. Não só ela, como a maioria dos equipamentos que tem por aqui, olha só a quantidade. Todos os equipamentos são muito tecnológicos e eu curti demais. Gente, a gente tá apaixonada por esse hotel. Olha essa vista. Que linda, cara. E aí Obrigado.